Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a base, né? E principalmente os destaques da base. O Gustavo Nunes, o Gustavinho, que recebeu a oportunidade de integrar o grupo principal e agora, inclusive, com essa infelicidade do Jonathan Robert com a lesão, ele vai, inclusive, integrar a delegação do Grêmio para o Campeonato Gaúcho. Mas quero falar sobre Gustavo Martins, porque o Braga de Portugal, não estou entendendo, tá? Ela ofereceu dinheiro, geralmente vinha aumentando um milhão de euros a mais na oferta, agora aumentou dois milhões a mais, inclusive superando aquele valor que o presidente Alberto Guerra dizia. Só converso a partir desse valor. Já chegaram nesse valor e passaram. Vou dizer para vocês, eu já acho que está na hora de vender, mas vamos discutir isso depois da vinheta. Esse vídeo para Zappay, o aplicativo que vai facilitar a tua vida se o teu plano é o mesmo meu, conseguir pagar em cota única, de forma antecipada e com desconto, o IPVA 2024 do Rio Grande do Sul. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Aí, por exemplo, se tu fizer parte do programa Bom Motorista ou Bom Cidadão, tu já vai ter de cara 24% de desconto. Se tu não faz parte de nenhum desses programas, que é o meu caso, aí cai para 6% de desconto. Mas não precisa ficar chorando, porque eu vou te dar uma outra barbada. Aí tu vai aqui na descrição do vídeo, tu baixa o aplicativo da Zappay de forma gratuita e usa o cupom BAGÉ20. Quando tu usar o cupom BAGÉ20, tu vai ganhar 20% de desconto na negociação. Então, aproveita e já pede para parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Bora para o conteúdo do vídeo, né? Porque o Gustavo Martins, ele é cobiçado pelo mercado europeu, pelo futebol de Portugal, pelo Braga. O Braga ofereceu inicialmente ao Grêmio, na primeira oferta, 1,5 milhão de euros. E aí o Grêmio prontamente, não quis nem conversa e recusou. Aí o Braga deu alguns dias, foi lá, vou aumentar, vou botar mais 1 milhão. Então, 2 milhões e meio. O Grêmio, não, assim a gente não quer conversa de novo. Aí o Braga foi lá e botou 3 milhões e meio de euros. Aí surgiu uma informação e o presidente Alberto Guerra começou a ser perguntado sobre esse assunto. E ele sempre dizia, não pretendo vender ninguém da base. E eu penso até que é uma pergunta, uma resposta, melhor dizendo, protocolar e até inteligente. Porque ele não diz assim, eu não vou vender. Porque daqui a pouco sobe a proposta, dinheiro, o Grêmio está precisando de grana. Então ele sempre diz, eu pretendo não vender. É diferente do que se interpretou. Alguns disseram assim, não, o presidente Guerra disse que não vende. Não, 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 não. Ele disse que pretende não vender. Bom, aí nós paramos ali nos 3 milhões e meio. Aí, a partir desse momento, o presidente Alberto Guerra teria dito para os empresários, intermediários que estão fazendo a oferta para o Grêmio, dizendo o seguinte, olha, vão encurtar a história, eu só começo a conversar a partir de 5 milhões de euros. Aí, o Braga ainda fez mais uma tentativa de 4 milhões e meio de euros, pensando o seguinte, se o presidente aceita conversar a partir de 5 milhões, a gente oferece 4 milhões e meio e fecha o negócio. E o presidente disse não. Então parou o Braga lá nos 4 milhões e meio de euros. O que fez o Braga nas últimas horas? Fez uma outra oferta, botando 2 milhões de euros a mais, ou seja, 6 milhões e meio de euros. O Grêmio detém 90% dos direitos do Gustavo Martins. E essa oferta do Braga é comprando 70% dos direitos. Ou seja, eu vou ser muito sincero para vocês, eu gosto do Gustavo Martins, eu sei que o presidente Guerra já falou várias vezes que gosta muito dele. Para mim, depois do Jeromel e do Kahneman, ele é o melhor zagueiro que tem no grupo, ele é um zagueiro que tem velocidade, ele é um zagueiro que consegue jogar em várias posições, foi sacrificado, inclusive, na estreia do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, quando teve que ser deslocado para o lado esquerdo. O Renato já escalou ele como volante pela direita, como lateral direito, como zagueiro pela direita, ele tem velocidade, ele tem sido convocado para seleções de base, ele tem boa bola aérea, fez gol, inclusive, na estreia do Gauchão contra o Caxias, embora também tenha falhado num dos gols. Eu gosto muito dele. Trouxe todo um aspecto aqui, uma ordem cronológica do quanto eu gosto desse jogador. Agora, galera, o Grêmio está precisando de dinheiro. É um menino que tem qualidade, mas não dá para achar daqui a pouco. O Bitelo, por exemplo, saiu por 10 milhões de euros, não vamos chegar à conclusão de que um zagueiro vai ter o mesmo valor de mercado, embora ele seja mais jovem. 6 milhões e meio de euros. O Grêmio ainda fica com 20% dos direitos dele. Ainda fica depois com a plus-valia, a mais-valia, como alguns chamam, porque daí ele saindo do futebol português, indo para outro clube, tem uma diferença que o Grêmio embolsa. Tem direito de formação. Olha, 6 milhões e meio de euros no atual momento que o Grêmio se encontra, o que dá para exigir? Ô, galera do Braga, vocês querem mesmo? A gente só não vai parcelar. Tem esse dinheiro à vista, porque o Grêmio pode pegar, inclusive, esse dinheiro e investir em outro jogador. Quem sabe contar com esse dinheiro para... Eu não estou aqui querendo liquidar, garoto. Ah, fazer liquidação. Mas o Grêmio está precisando de dinheiro para um zagueiro, garoto, que ainda está buscando a afirmação. 6 milhões e meio de euros e fica 70% para o Grêmio. Eu, particularmente, penso que já está na hora de vender. Quem sabe o presidente de guerra pede aí, vamos fechar em 7 milhões, quem sabe feche em 8 milhões, mas eu fecharia esse negócio agora sem dúvida alguma. Ainda sobre base, a disputa da Copa São Paulo de futebol júnior, ela colocou em evidência dois garotos, o Gustavo Nunes, que é o, digamos assim, o ponteiro esquerdo, e o Jardiel, que era o centroavante e goleador artilheiro da Copinha. Só que o Renato gosta muito de jogar com extremas, com os beiradas, como a gente diz na linguagem do futebol, e o Gustavinho é um desses casos. Foi muito bem na Copa São Paulo, driblou, fez gols antológicos, arrancando do campo de defesa e chegando até o gol adversário, brilhou na Copinha. Embora o Grêmio não tenha passado adiante depois, quando acabou eliminado com o Atlético Paranaense. O que o Grêmio faz agora? O Jardiel e o Gustavo Nunes têm contrato até final de 2025, até final do ano que vem. Mas o Grêmio sabe que já está sendo, os jogadores estão sendo assediados, seus representantes, alguns intermediários aparecendo, com propostas, com sondagens. Então, para não mexer na cabeça dos meninos, o Grêmio vai prorrogar esse contrato nos próximos dias, vai aumentar essa multa recisória para dar uma tranquilidade maior, inclusive uma valorização salarial para os dois garotos. Mas o Gustavo Nunes já vai receber oportunidade agora. Ele tinha sido puxado pelo Renato para o grupo principal, vinha treinando, com a lesão do Jonathan Robert, abre uma brecha e ele acaba sendo relacionado. Deve estar, inclusive, em pelotas no jogo do domingo contra o Brasil. Então, é mais uma oportunidade para mais um garoto da base. Eu quero a mensagem de vocês sobre tudo isso que a gente falou. Gustavo Nunes e, principalmente, será que não é a hora de vender o Carioca? Assim que é chamado o Gustavo Martins. Deixa o teu recado, se inscreve no canal, dá o like porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.